Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada. Eu peço que deixe o like e o joinha, se inscreva no canal, se não for inscrito compartilha e não deixa de ativar o sininho. Pessoal, eu tenho certeza que muita gente ainda não sabe desse recado que eu vou deixar aqui agora. Então, eu estou passando aqui para poder informar a você que gosta, que ama o Eliton Medeiros, isto mesmo, o Eliton que trabalhou com Eliseu Silva TV, então ele está abrindo o canal dele. Então, já vai apresentar o primeiro vídeo. Imagina com quem? Com a irmã de Janaína, pessoal. Ele informou que ela pediu para ele construir uma casa para ela, porque ela mora, né? Aumentar a casa dela, no caso, né? Porque ela mora em dois cômodos, alguma coisa assim. Mas, então, vocês vão fazer melhor. Passem por lá no canal de Eliton Medeiros e confira logo este conteúdo, porque, olha, ele já chegou chegando e com toda a força, ele vai, com certeza, ajudar a irmã de Janaína. Agora, eu tenho certeza que muita gente vai aplaudir o trabalho do Eliton, porque muita gente ama a Janaína e com certeza vai se realizar vendo o Eliton realizando este trabalho. Então, pessoal, é o meu conteúdo. Eu espero que vocês tenham gostado. E, no mais, vamos aí apoiar o nosso garoto, né? O Eliton, porque todo mundo amava o trabalho do Eliton, né? Eu acredito que continua amando. Então, a melhor forma de nós expressarmos que amamos o Eliton é deixando para ele ali o nosso like, o nosso joinha, escrevendo no canal dele, dando maior força, colaborando com aquilo que ele for fazer. Porque a gente sabe que o Eliton é um rapaz que tem bom gosto e ele sabe como colaborar com as pessoas. Então, pessoal, eu espero que você, que está conhecendo este conteúdo, agora vai correr atrás de poder estar abraçando o nosso amigo, o Eliton. Beijo para vocês, fiquem com Deus e fiquem na paz. Até!